Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí. Pessoal, é um vídeo do nosso presidente Bolsonaro aí visitando as áreas alagadas em Recife e Pernambuco. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, pernambucanos. Vocês viram aí o Paulo Câmara fazer isso? Até agora eu não vi nenhuma notícia do Paulo Câmara visitar isso, ajudar as pessoas, liberar algum dinheiro aí para as pessoas, porque nosso presidente Bolsonaro liberou quase um bilhão de reais. É só vocês pesquisarem aí que vocês vão ver. Isso eu estou falando com aquele pessoalzinho da lacração, aquele pessoalzinho que fala que o presidente Bolsonaro não faz nada. Vocês viram aí, no começo do ano aí teve na Bahia, teve vários alagamentos na Bahia, o presidente Bolsonaro fez, ano passado também teve alagamento na Bahia, teve no Rio de Janeiro, o nosso presidente Bolsonaro teve presente em todo lugar, porque é o presidente que ele sempre vai estar no meio do povo. Ele sempre fala, eu sempre vou aonde o povo estiver. O presidente Bolsonaro sempre vai estar junto do povo. O presidente Bolsonaro governa para o povo, entendeu? Não os outros governantes, a grande maioria dos políticos, dos governadores e dos prefeitos que governa só para eles e para o povo da família deles. Mas nosso presidente, eu gosto de falar pessoal, português que todo mundo tenta. Eu não gosto de fantasiar nada. Então nosso presidente Bolsonaro, ele governa para o povo. Ele vai onde o povo estiver, ele vai estar doando. Só quem já esteve perto do presidente Bolsonaro sabe o que eu estou falando. Realmente sabe de verdade o que eu estou falando. Então nosso presidente Bolsonaro é assim, ele vai, sempre esse desastre que teve, negócio de enchente, tudo que teve, que ruim no Brasil, que aconteceu de enchente. Ele teve em São Paulo, lá em França da Rocha, teve na Bahia e liberou verba, né? A gente sabe que os governantes, às vezes, desviam, né? Não estou falando quem, mas prefeito e governador é excelente em fazer isso daí. Mas nosso presidente Bolsonaro usa o dinheiro dos nossos importos com o povo. Ele sempre está no meio do povo. Então pessoal, assista e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar. Tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era de que, tendo em vista a inconsistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então resolvemos não pousar. Desde o início do problema das chuvas, como de praxe, as fãs amadas foram as primeiras a se mobilizar, independente de qualquer solicitação, e também, imediatamente depois, os respectivos ministérios envolvidos, que é o MDR, Cidadania, Justiça também, Saúde aqui presente. Obviamente, vinculado a esses ministérios, a nossa PRF, Polícia Federal, entre os outros órgãos. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, sul da Bahia, mais ao norte de Minas, estive ano passado no Acre também, e infelizmente essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Cada ministro vai expor um pouco aqui do que ele vem fazendo, até por experiência de fatos ocorridos em outros locais, o que estamos fazendo, o que podemos propor à população. Também temos o Pedro da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que vai falar também o que, de providência, ele já tomou. Temos aqui também o prefeito de Jaboatão, que sobrevoou conosco, ele conhece a região, vai falar também o que o governo federal tem feito, não só para o seu município, para os demais municípios, independente da colegação partidária que seja isso. Nós todos estamos, obviamente, tristes, manifestando o nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. Vamos falar também a questão do BPC, aqueles que, porventura, quiserem um empréstimo do BPC sem juros, poderão fazê-lo. Apoio a municípios, ao próprio governo do Estado. Ou seja, o governo federal não é que sai na frente, está sempre alerta para atender a população em qualquer situação, independente de pedido de autoridades locais. Eu começo aqui passando a palavra. Primeiramente, ao ministro do Desenvolvimento Regional. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Reforçar a fala do presidente, no sentido de que a gente lamenta muito o que aconteceu aqui. Para uma chuva, o número de mortos registrados, o número de vítimas registrados é muito elevado. E eu vou tentar deixar claro aqui as providências de parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Acho que a primeira coisa a ser falada é que ainda tem previsão de chuvas para os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. Quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da defesa civil local, tanto municipal quanto estadual, que usam das informações do Senado, que vem de Brasília. E também divulgar a informação de que qualquer cidadão pode mandar um SMS para 40199 colocando seu CEP e ele recebe de forma regionalizada orientações sobre autoproteção naquele local, até sobre a necessidade de eventual evacuação das casas. Então, dito isso, o que a gente pode fazer com o que já aconteceu? O presidente, logo que as chuvas começaram, assinou duas medidas provisórias. Uma delas já foi aprovada no Congresso Nacional, abrindo um bilhão de reais de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de resposta e de reconstrução. O que é resposta? Resposta é o que a gente faz no primeiro momento. É assistência humanitária, são colchões, kits de higiene, cestas básicas, água, combustível para a equipe de resgate, alimentação para a equipe de resgate. Faz parte de ações de resposta. Além disso, o restabelecimento dos serviços essenciais. Então, limpeza urbana, desobstrução de vias públicas que eventualmente estejam obstruídas, religação de energia, onde tenha ficado sem reparos para sistemas de abastecimento de água que eventualmente foram interrompidos, também fazem parte dos 500 milhões de reais que a gente tem para ações de resposta. No momento posterior, a gente parte para a reconstrução. Reconstrução de quê? De infraestruturas públicas destruídas e casas também, parcialmente ou totalmente destruídas pelo desastre. Então, a gente também tem 500 milhões de reais para ações de reconstrução. Presidente, através da Polícia Rodoviária Federal, desde as primeiras horas das chuvas aqui, na madrugada ainda de sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal começou a agir, tentando desobstruir as vias, dar viabilidade ao trânsito, não só nas BRs, mas, enfim, em todo o Estado, tem ajudado aí no resgate das vítimas, na localização das pessoas, a Polícia Rodoviária Federal, no dia do sábado e até hoje, tem mais de 100 homens trabalhando à disposição da população. Começamos também, ontem, uma campanha em todo o país de arrecadação de donativos pela Polícia Rodoviária Federal, que podem ser entregues em todos os postos do Brasil. Nós vamos viabilizar chegar a isso aqui e continuamos à disposição com a Polícia Rodoviária Federal para atender a população de Pernambuco. Lembrando só que também foi colocada à disposição do Estado a Força Nacional, com bombeiros, com outros agentes da defesa civil do país. O que a gente puder fazer para trazer para cá está à disposição do Estado, bastando apenas a comunicação e o pedido do senhor governador. Muito obrigado. 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 Obrigado.